Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, o jogo aqui, VaptVupt de hoje é sobre o esquenta para a decisão aí São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no Morumbi, tá? A primeira informação que a gente tem é que possivelmente aí a Arboleda não vai estar presente hoje na decisão, infelizmente, pra mim é um grande desfalque, pra mim ele é o zagueiro melhor zagueiro de São Paulo, o zagueiro mais rápido do São Paulo, o zagueiro que na bola no alto também é o melhor zagueiro do São Paulo, então o cara é um desfalque bem pesado pro São Paulo pra essa decisão aí, o Arboleda de fora desse primeiro jogo Poderia ter existido aí, logicamente, um aviãozinho fretado pra trazer ele ou solicitado a federação do Equador, a liberação dele, porque o Equador já estava classificado pra Copa esse jogo contra a Argentina seria um amistoso da vida pro Equador mas, enfim, galera, vamos confiar aí no Diego Costa e possivelmente no Léo, que vão ser os zagueiros do Rogério possivelmente, a gente imagina que seja isso e no segundo jogo a gente já terá o retorno do Arboleda jogo de extrema importância, eu acho de extrema importância o São Paulo hoje fazer o resultado que seja uma vitória mínima tá 1x0, 2x1 o importante é levar alguma vantagem pra lá, pra quê? pra fazer o Palmeiras mudar a forma dele jogar hoje o Palmeiras tem um esquema consolidado aí que é jogar no erro do adversário mas meio que deu uma mudada, ultimamente aí o Palmeiras dá aquela apertada no início do jogo pra tentar conseguir uma vantagem e recuar esperar o adversário pra jogar no erro do adversário não acho que o Palmeiras vai começar pra cima do São Paulo igual começou naquele jogo de 1x0 eu acho que o Palmeiras vai ficar esperando o São Paulo pra tentar jogar no erro a partida inteira ok? por isso eu acho importante o São Paulo conseguir aí o resultado que seja uma vantagem mínima pra levar pra casa deles lá tá? arbitragem do Douglas Marques é aquele mesmo porra daquele árbitro que apitou São Paulo 0x1 na fase de grupos né? deixou o Everton fazer cera o jogo todo só faltou pedir autógrafo pro Everton toda hora o Everton caia no chão pra fazer cera né? esfriar o time do São Paulo e só faltava esse Douglas Marques aí pedir autógrafo para o Everton nós esperamos que dessa vez aqui né? ele crie vergonha e deixa a bola correr e o jogo prosseguir tá bom? lembrando acabou o jogo a gente tem o pós-jogo no canal Jovem Tricolor e a entrevista coletiva do Rogério no Jovem Esportes tá bom? tamo junto é nóis salve salve o Tricolor Paulista vai dar bom hoje tamo junto